Próxima experiência. Atenção primária à saúde. Onde vidas vulneráveis importam. Estratégias do cuidado e enfrentamento à Covid-19, da cidade do Rio de Janeiro. Inscrita pelo médico de família e comunidade, Rafael Cangeme Reis, com coautoria de Garcia Alejandro Vergara Figueroa, Letícia Marília de Almeida dos Santos e Rafaela Geovana Sacramento. Por favor, representante desta experiência, você tem a palavra. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Parabéns pela iniciativa, pelos 1470 trabalhos enviados e essas experiências inovadoras para os STUIs. É uma grande honra, um grande prazer estar aqui representando a clínica da família Sérgio Vieira de Mello, o Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade da UERJ, e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio e a CAP 1.0. Esse trabalho só foi possível graças à existência da Estratégia de Saúde da Família, como modelo norteador da nossa APS. Então, trago aqui minha mensagem de que a gente precisa reforçar a ESF como modelo, apoio ao NASF, apoio aos agentes comunitários de saúde, porque sem toda essa experiência, nada disso seria possível. O nosso contato, a nossa presença no território, as ações de abordagem comunitárias que foram viáveis durante a pandemia para combater a infodemia, para melhorar o acesso à população, para fornecer cuidado aos crônicos e aos pacientes com síndrome gripal, só foi possível graças ao trabalho nosso em territórios vulneráveis, pela presença ali do agente comunitário de saúde, pelo envolvimento dos médicos de família e das enfermeiras de saúde da família. Então, agradeço muito a oportunidade, a OPAS por esse trabalho, por essa oportunidade de divulgação das nossas experiências, e concluo dizendo que, sem a APS, eu não sei como o país estaria no combate à pandemia. Então, a APS foi fundamental, necessária, e cada vez mais se mostra como uma necessidade do nosso país e do mundo para a iniciativa de cuidado das pessoas, das famílias e das comunidades. Agradeço. Uma salva de palmas.